Ah, se ele não tem mais importância que o Gabigol, menos ele também não tem não. Ali pau a pau então. É, eu falo Gabigol porque eu pego pelo pico de toda essa era, né? É uma era rubro-negra, menos do momento, mas de todo esse tempo aí. Eu coloco ele ali, ombro a ombro com o Gabigol. Acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade pelo tipo de jogo que ele exerce. É difícil um jogador fazer o que ele fez. Poxa, gente, o cara jogou cento e poucas vezes, ganhou oito títulos. Isso aí o que significa? Cada uma dúzia de jogos ele estava ganhando um campeonato. Isso não é à toa, né? E não são só os resultados, é a maneira, é como ele contribuía para esse jogo dinâmico do Flamengo. Essa é a minha grande dúvida a partir de agora. Porque tecnicamente não haverá a reposição. É muito difícil, muito difícil. Eu posso até dizer, vamos afirmar que não haverá reposição de um jogador pelo outro. O que o Flamengo tem é que adaptar. Se acostumar a jogar sem o Gerson, isso é possível. Eu acho que é até mais possível do que ficar sonhando com outro Gerson, jogador com as características dele. Eu aposto, de tudo que o Flamengo tem, eu aposto na volta do Thiago Maia bem. Mas mesmo assim não é um Gerson. Então a gente vive uma nova era daqui para frente, um outro momento. O Flamengo perde, perde bastante. A sorte do Flamengo é que o Flamengo ainda sobra, né? Acho que mesmo sem o Gerson, o fio não vai virar. Mas vai deixar saudade, gente. Vai deixar saudade. Jogadoraço. E tem outra coisa, hein? Entregou muito mais do que se esperava. Porque quando ele chega, tinha muita dúvida sobre aquele rapaz que não tinha... Não tinha desabrochado no Fluminense. Teve uma passagem frustrante pela Europa. Não era a passagem dos sonhos. E aqui ele se recupera. Que bom para ele. Vai deixar muita saudade. Bela passagem do Gerson. Para mim ele está ali, viu, William, com o Gabigol. Eu coloco os dois. O Bruno Henrique já um pouco para trás porque a fase de ouro dele está ficando lá para trás. Mas se a gente pegar o apanhado desse Flamengo de ouro aí, são os três jogadores. Sim. Então vamos lá. O Sormani, o professor colocou o Gerson no patamar do Gabigol. Esse é o nível de importância. Vai fazer uma falta imensa. E você? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que o professor falou tudo. Primeiro que a gente não tinha essa expectativa toda. Ninguém lembrava do Gerson. Foi o... O mister que foi lá. Tem um cara lá que é brasileiro. É bom jogador. Os caras não estão usando lá. Se trouxer para cá, eu vou. Eu vou dar um jeito nesse... Vou melhorar ainda mais esse time que já é muito bom. E não deu outro. Foi. E ele chegou e jogou o futebol encantador. Eu até já já lixe isso aqui algumas vezes. Ele, quando sai do Brasil, ele era um... Era uma criança, né? Até fisicamente era um graveto. Sempre gosto de usar esse adjetivo, né? E... Mas lá ele encorpa. Passa a ter uma noção melhor, do entendimento melhor do futebol. E chega aqui no Flamengo, pegando um time maravilhoso e o Jorge Jesus como técnico. Ele passou a jogar um futebol encantador. Né? O Thiago Maia é bom, mas não é o Gerson, disse o Celso. Não, não é. Concordo. Mas eu acho que o Thiago pode ser um substituto para o Gerson. Acho. No primeiro momento eu apostaria nisso. Não contrataria ninguém. Estavam falando ontem, inclusive, a gente discutiu no futebol na veia, a possibilidade do Thiago Mendes, que jogou no Goiás, no São Paulo, ser contratado. Aí eu falei, mas eu não entendo nada. Estava até com o Zinho no programa. Já não entendo mais nada, porque se você vende o Gerson, porque você precisa de caixa, você pega esse dinheiro e vai contratar outro jogador, então não vende o Gerson. Não faz sentido. Você já tem o Thiago Maia. O Maia não deve nada ao Mendes, né? É, não deve nada ao Mendes. Então você já tem ele lá. É teu jogador. É teu jogador. E agora, essa questão de quem é melhor, né? Gerson ou Gabriel? Eu não gosto de falar, Gabigol, eu falo sempre Gabriel. Eu acho que um depende do outro. Se o Gerson brilhar, ele vai precisar de um Gabriel para transformar em gol toda a construção que ele faz de uma jogada, toda a arquitetura de uma jogada que vai ser imortal. Mas ele precisa do Gabriel para isso. E o Gabriel, para se tornar o artilheiro que ele é, ele precisa do Gerson para fazer com que essa bola chegue para ele, em condições de ele fazer os gols que ele faz. Então você fala assim, ah, no time da minha rua, no Paruípar, você escolhe quem? Eu não tenho a resposta para isso. Eu não tenho a resposta para isso. Um depende do outro. São dois grandes jogadores. Quem é o melhor jogador do Flamengo desse time, né? Dessa dinastia que o Flamengo montou nesses últimos anos? Eu acho que é o Gabriel. Eu acho que é o Gabriel. Mas eu acho que um não vive sem o outro. Vai ser uma pena. O Gabriel vai sentir muita falta dele. O Sormani, eu ouvi o Zinho, quando você falou assim, quem é o melhor e tal, Gerson, Gabigol. Eu ouvi o Zinho falar Gerson. É isso, ouviu errado? Sim. Não, ouviu certo. Não, é que o Sormani falou, no meu time lá na rua, Paruímpa, você escolhe Gerson ou Gabigol. Eu só posso escolher um? Eu vou escolher o Gerson porque ele vai me entregar em todas as partes do jogo algo importante. Em todos os setores do jogo, em todos os momentos do jogo. O Gerson participa defensivamente. O Flamengo sem a bola. Ele ia lá atrás se juntar a um segundo volante. O Flamengo, com a bola, ele participava na construção, ou participa, porque vai jogar hoje, na construção, na organização e muitas vezes dentro da área finalizando. Então, eu prefiro no meu time de pelada ter um cara que faz quase que tudo para o meu time. Agora, ter os dois é melhor ainda. Ter os dois é melhor ainda. E dentro do elenco, a gente estava discutindo aqui. O Gabigol no jogo, o Pedro entra, é o mesmo nível. Não cai nada. Agora, o Gerson sai, quem entra? Quem entra para fazer igual? O Pedro entra e faz igual ao Gabigol. Gol, artilheiro, definição. O Gerson sai? Ninguém entra para fazer o que o Gerson faz. Nessa era do Flamengo. Tem, inclusive, que ter esse cuidado aí com quem vai estar no lugar do Gerson, né, Ozinho? Para o cara também não virar... Assim como está o Jorge Jesus para o Senna e para os outros treinadores, não pode ficar o Gerson para os caras que forem para a posição dele. O professor falou uma coisa importante. Não é procurar um cara para ser igual ao Gerson ou substituir o Gerson. É encontrar dentro do elenco. O Rogério Senna vai ter que... E ele é pago para isso. Arrumar um sistema de jogo. E ele é pago para o Gerson.